É verdade que a música I Want To Break Free é dedicada ao mundo gay? É difícil ser um líder do Queen, quer dizer, você tem problemas de relacionamento com os quatro por ser o líder? Eu não sou o líder da banda, por favor. Todo mundo me chama o líder da banda. Eu sou apenas o líder do cantor. Não, 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 não há nenhum tipo de coisa. Eu não sou o general ou qualquer coisa. Nós somos quatro pessoas iguais, quatro membros, e eles parecem me chamando o líder da banda, mas eu sou o líder do cantor. Você tem uma surpresa para as pessoas brasileiras e o festival Rock and Rio? O festival, sim, é eu. Eu sou a surpresa. É possível uma pequena demonstração? Uma demonstração? Você quer uma demonstração? Você é louco? Você quer me dar uma demonstração? Você quer me dar uma demonstração? Você é muito melhor em português, não é? Eu entendo você, porque eu sabia o que você disse antes. Eu conheço aqui, mas eu sou o irmão do mundo... Obrigado.